Oi gente, bom dia hein? 11 horas da manhã, estamos aqui com vocês, que bom, que bom, que bom chegar aqui Encontrar você aí na sua casa, no seu trabalho, de repente na internet vendo a gente, que coisa boa Estamos chegando nessa terça-feira linda, 10 de abril, dia bonito né? O dia tá lindo demais, lindo demais Então aproveita pra chamar a vizinha do lado esquerdo, a vizinha do lado direito, chama todo mundo pra ver o nosso programa O programa tá lindo hoje e é tão importante fazer esse programa junto com você Falando um pouquinho de futebol, aqui os memes que a gente encontra aí pela internet, ainda de Palmeiras e Corinthians, com esse negócio todo Mas uma que eu gostei, Califa, que eu achei legal foi o seguinte Dizem que o Palmeiras brigou tanto pelo pênalti e depois teve cinco e não aproveitou Boa essa né? Foi uma que chegou aqui, legal, legalzinha Mas não fala isso não que Palmeiras tá bravo rapaz, eles tão bravos demais Perderam o título, essas coisas, né? Deixa quem torce aí maluco Maluco, mas é futebol, futebol é gostoso por isso, é imprevisível Isso é que é bom, né? No futebol, não tem essa coisa Basquete já não é tanto, basquete contra a equipe, é boa, ganha da outra e tchau Mas no futebol não, não tem, a gente tem sempre, às vezes, algum resultado que você não gosta muito Bom, mas e o programa de hoje, Hernandes? Como é que tá aí? Conta pra gente Então vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Bem pertinho Hoje nós vamos mostrar a história de quatro trabalhadores que estão há mais de duas décadas trabalhando no mesmo lugar No mesmo lugar Uma relação de respeito por parte dos trabalhadores e funcionários que anda lá um pouco difícil aí nos dias de hoje Você que está entrando no mercado de trabalho, você já pensou em trabalhar pelo resto da sua vida na mesma empresa? Pensou nisso ou não? De repente falar, vou entrar nessa empresa e vou ficar lá o resto da minha vida Os personagens da nossa matéria especial que você está vendo Mostram que é possível, sim, viver bem e feliz Sem ter um monte de registros em carteira No estúdio comigo vão falar de carreira Uma coach vai bater o papo com a gente pra mostrar como está se desenhando o mercado de trabalho pras novas gerações Então se você está em casa, está começando... Ah, hoje é o primeiro dia de trabalho? Verdade? Olha, rapaz, então se é o primeiro dia É importante você ouvir essa entrevista É muito importante você ouvir essa entrevista que eu vou fazer daqui a pouquinho no segundo bloco, viu? E é importante também pra você que está procurando emprego Aproveite pra ficar ligado, aproveite pra ficar ligado Aqui o programa é dinâmico, então fique com a gente que ele está apenas começando E aí aproveite e venha fazer parte da minha galerinha virtual Interagindo com a gente pelo facebook.com.br SBT Interior SP Posso até te perguntar hoje Você ficaria no emprego o resto da sua vida? Trabalharia lá por 30 anos, 35 anos? Hã? Ficaria ou não? Então por isso que eu quero que você acompanhe o nosso programa Tudo aqui na tela, tudo aqui no Bem Na Hora Ó, está tudo prontinho aqui pra gente acompanhar Bom, mas deixa eu mostrar bons exemplos Ah, como eu gosto de dar bons exemplos Adoro quando eu conto boas notícias pra você que está aí Ainda mais hoje, viu? Ainda mais hoje Uma iniciativa tem chamado a atenção das pessoas da cidade de Itumbiara, em Goiás Rei Labaro Essa... Mostra a foto da Rê aí no telão Põe a foto dela aí Ela é enfermeira, ela trabalha em um bairro carente da cidade Aí ela começou a se preocupar com o terreno baldio que tinha do lado da casa dela Tava ali, cheio de lixo, de mato Sabe o que ela fez? Olha só Ela transformou o local em um parquinho para as crianças do bairro Olha que bacana Iniciativas como esta mostram que Pra fazer a diferença no mundo Basta boa vontade e amor ao próximo Já que foi a própria comunidade que se uniu Pra transformar o lugar abandonado em um local de interação entre as pessoas Aí eu te pergunto Sabe aquela praça aí na frente da sua casa? Dá uma olhadinha lá Vai lá, vai lá, eu espero Foi lá, deu uma olhada? Pois é, você deve estar falando Ah, Hernandes, mas não é minha obrigação? Eu sei, mas poderia ser E assim você vai ajudar o que? A sua comunidade O que você acha disso? Junte a vizinhança Vamos começar a fazer iniciativas como esta Na nossa cidade Na sua cidade Basta a gente começar E sempre tem gente boa do seu lado Pode ter certeza que tem gente boa do seu lado Então não fica acanhado Não, procure o vizinho do lado esquerdo, do lado direito Chama todo mundo e faz a diferença aí no seu bairro Bacana? Ah, hoje tem dica do bem Ah, eu já estava com saudades Das dicas que ajudam tanto a senhora que está aí em casa Hoje é pra arrumar a casa A senhora tá arrumando a casa aí? Hoje? Terça-feira? É? Olha que bacana Então hoje tem uma dica De como guardar os produtos de limpeza Porque às vezes os produtos de limpeza Ficam espalhados pra todo lado E eu sei que a senhora fica aí preocupada Ah, Carlos, eu queria um cantinho pra guardar o meu materialzinho Então vem comigo que eu vou mostrar Vamos lá na dica do bem Olá, hoje é dia de fazer faxina com a dica do bem Nós vamos aprender a organizar os produtos de limpeza Quem vai nos ajudar mais uma vez é a Natália, personal organizer Natália, me fala, qual que é a primeira dica? Bom, a primeira dica, Vivi, geralmente a gente sempre tem um armário Ou alguma bancada onde a gente guarda os produtos de limpeza Mesmo dentro do armário, é legal usar a caixa organizadora Até mesmo pra dificultar o acesso das crianças nos produtos, né? Porque a gente viu acontecer bastante acidente Com certeza, né? Então você pode usar caixas mais altas Porque tem alguns produtos que são mais altos mesmo Então pegue a caixa mais alta que você encontrar, tá? E aí a gente organiza aqui dentro Eu costumo deixar mais num cantinho produtos de lavar roupa Produtos de cozinha e produtos de limpeza Sempre de forma dividida, né? É, o mais dividido possível pra facilitar Pra não acontecer, por exemplo, de você precisar de um produto Ele tá distante e aí você acredita que não tem E acaba comprando novamente É uma questão de economia também E aí a caixa fica fechadinha, né? E não tem como criança nenhuma Criança mexer E ingerir algum produto, né? Exatamente Isso é muito perigoso Exatamente Fica tudo guardadinho Quando você vai ao supermercado Basta abrir a caixa, olha Ver lá o que tá faltando Pra não correr o risco de comprar aquilo que você já tem Muito bem E nós temos também os panos, né? De limpeza Como que a gente faz? Exatamente Bom, aqui eu dobro os panos Deixo todos eles assim em cima do outro E também coloco em uma caixa organizadora, tá? Isso porque eles ficam mais organizadinhos Todos juntinhos Não fica aquela bagunça Porque fica feio, né? É um pano espalhado pra cada lado E aí também você pode tampar Não mais que o pano esteja limpo É um pano de limpeza Também não é legal as crianças mexerem Ok, muito obrigada, Natália É isso, gente Mais uma Dica do Bem Que vai facilitar com certeza a sua vida Legal, Viviane Legal, Natália Que bom saber que tá tudo organizado, né? Tudo organizadinho Tudo no seu lugarzinho certo Isso é bom Porque quando você vai procurar as coisas De repente você fala Eu não acho nada nessa casa Sabe por quê? Porque de repente você também Não deixa as coisas acontecendo Não deixa as coisas nos seus devidos lugares Por isso que é bom a gente ter essa Dica do Bem aí Pra você que nos acompanha Pra você que está vendo o nosso Bem na Hora Ô gente, olha só como é bom Comer uma salada bem fresquinha Hum, oferecer à família frutas de qualidade Não é mesmo? E no Mufato você encontra esse frescor direto do campo Para as suas mãos Tem hortifruti de qualidade Direto da terra para as suas receitas Então não perca mais tempo Corre pro Mufato porque tem variedade, frescor Muito oferta arrasadora Ah, vamos conferir Vamos lá Eu cuido muito da minha lavora A gente sabe, seu Éder Por isso que a gente quer ela aqui no Mufato Toda terça e quarta tem feira Com o máximo de frescor Com tudo que a natureza tem de melhor Gente, quanta coisa boa e quanta coisa barata Então venha já pro Mufato Faça muita economia Compre tudo bem fresquinho pra sua família Mufato, você sabe Faz bem feito Ô gente, deixa eu ver como é que tá as redes sociais aqui Deixa eu dar um alô pra essa turminha Que faz o programa com a gente Ah, é bom demais, bom demais Nossa, quanta gente aqui Ah, Cardoso tá aqui com a gente Muito obrigado Esther Hinaldo, está vendo o programa Priscila Costa Obrigado Priscila Adriano, muito obrigado Cumprimentando a gente aqui João Carlos da Silva Barros Bom dia aqui ao João Carlos do Maranhão Rapaz, o Maranhão Terra da Alcione Que coisa boa A Alcione canta muito Valeu, João Carlos Ah, quem mais? Claudete Silva Bom dia Bom dia, Claudete Antoine Ana Freitas Manda um bom dia pra Brusque Opa Santa Catarina Brusque Sueli Barbosa Bom dia Sueli Nisse Neres Bom dia Pedro Mariano Bom dia Ele é de Apucarana Glauciene Glauciene Anjos Também dando um bom dia aqui pro nosso programa Diz que o programa está maravilhoso Obrigado Agradeço muito pela sua audiência Que bom, né? Sua audiência pra gente é tudo de bom Bom Bom, então já que vocês estão vendo o programa Vamos fazer uma coisa, vai Não saia daí Porque já já vamos conhecer a história de quatro trabalhadores Que estão há mais de duas décadas Trabalhando na mesma empresa Olha que coisa linda É daqui a pouquinho Aqui no Bem na Hora Eu volto já Tem umas coisas aqui, gente Olha, eu tô voltando aqui com o nosso programa Tem umas notícias que a gente traz aqui Que é de arrepiar, né? Essa notícia que eu vou passar pra você Olha que história surpreendente O menino de dois anos Acordou do coma Um dia após a família decidir desligar os aparelhos Que mantinham a vida dele Olha a foto do menino Olha só, gente Depois de um dia Um dia Que eles tinham decidido aí desligar os aparelhos A recuperação de Dylan Asking Que sofria de um câncer raro nos pulmões Aconteceu no domingo de Páscoa Olha só No domingo de Páscoa De 2016 Isso em Nótigan No Reino Unido Mas a notícia só foi divulgada agora pela família na última semana E aí a mãe disse o seguinte Olha, eu não me considero religiosa Mas acredito que foi um milagre A Kerry Asking Os médicos não achavam que ele sobreviveria Foi quando Dylan desafiou essa expectativa E começou a se mexer Dois anos depois Dylan venceu a doença O menino terminou o tratamento contra o câncer Com sucesso no ano passado E agora o quadro clínico dele está estável Após a recuperação A família agradecida Focou-se em ajudar instituições de caridade Mas que coisa, hein? No dia de Páscoa, gente No dia de Páscoa Surpreendente Cada uma que acontece Por isso que a gente conta aqui Porque é pra você que está em casa Sempre acreditar Que tudo pode acontecer Na sua vida Não é verdade? De bom De bom É isso Muito legal Muito legal mesmo Bom, mas agora Nós vamos falar de uma loja tradicional Na região A Casa das Linhas E ela está com promoções Nesse mês de abril Imperdíveis Vamos ver Gente, a Casa das Linhas Completa 72 anos E quem faz a festa é você A loja já está no clima Dá só uma olhada Mostra aí, Marguinho Olha só A loja no clima E você vai fazer Economia de verdade Dá só uma olhada Nessa cola universal círculo Ela era R$ 11,90 Foi só pra R$ 5,90 E tem mais Olha só Tem linha Cleiane De R$ 14,90 por R$ 13,70 Tem fio de malha Com um quilo Gente, de R$ 15,90 por R$ 13,90 Aproveita e vem buscar A meada Molinê Pra você bordar De R$ 2,40 por R$ 2,00 Tem tinta pra tecido 37 gramas Aclex de R$ 3,40 por R$ 3,00 Tem lacinho pra calcinhas Estreito Pacotinho de 100 unidades De R$ 5,90 por R$ 3,90 Tem tecido chitão Gente, R$ 8,90 o metro Juta natural R$ 8,90 o metro Tem também Toalhas escolares Só R$ 1,90 Ainda tem as lãs Pra você bordar Tem a Molinê Círculo R$ 40,00 por R$ 4,00 E a Lã Pinguim Clube Só R$ 3,90 Tudo isso aqui Em dois endereços 72 anos de sucesso Casa das Linhas Calçadão da Marechal Em Aracatuba E também na Saudades Lá na cidade de Birigui Aproveita e economize É isso Viu só como é bom comprar Na Casa das Linhas A tradicional loja de armarinhos De Aracatuba e região Vá Não vai perder tempo Em Calçadão da Marechal Deodoro Número 125 Bem no centro De Aracatuba E em Birigui Na Rua Saudades Número 589 No centro da cidade Então corre pra lá Corre pra lá Bom, deixa eu te fazer uma pergunta Você está trabalhando? Opa, que bom Há quanto tempo você está nesse emprego? É, tudo isso Legal Tem gente que começa numa empresa E se aposenta nela Sabia? Fica lá a vida toda A vida toda Toda Qual será o segredo Dessa longevidade trabalhista? Hum? Ah, é isso que nós queremos saber É isso que a gente vai conferir Agora, juntos aqui No Bem na Hora Vamos lá, Viviane Você é apaixonado pelo local onde trabalha? O Bem na Hora hoje vai mostrar pessoas que estão há anos na mesma empresa Um relacionamento entre patrão e empregado Que dura bem mais que muitos casamentos por aí E a primeira pessoa que vamos mostrar está aqui Na sede do SBT Interior em Aracatuba A Dalva entrou aqui na emissora há 25 anos Como estagiária E está até hoje, né Dalva? Conta essa história pra gente Então Quando abriu a emissora Veio um gerente E ele foi na escola Chamar os alunos Para fazer um teste Na emissora O que você fazia? Que curso você fazia? Eletrônica Fazia curso de eletrônica E aí eu vim E aí foi selecionados Algumas pessoas Nessas pessoas estava eu E aí estou até hoje E você trabalha no coração da emissora, né? Que é a coordenação Explica pro pessoal de casa O que é a sua função A minha função é passar todos os comerciais que chegam em casa Eu tenho o costume de dizer assim Que é uma mágica Tudo aquilo que de repente que você está ali fora Que você está vendo na televisão Acaba sendo eu colocando assim Aquela mágica na sua tela em casa Que bacana, né? E é um lugar que não para nunca 24 horas, né? 24 horas E aí vocês vão se revezando, né? Independente do dia Do horário Às vezes é Natal Sábado, domingo Não tem horário A gente trabalha 24 horas Não tem feriado Não Sempre trabalhando Não Caiu na escala Tem que trabalhar Tem que trabalhar No local onde é feita a festa mais popular da cidade Também encontramos um funcionário antigo É o Silvio Que há 22 anos Cuida da manutenção do recinto de exposição Clibas de Almeida Prado Ele tem 46 anos de idade E não pensa em sair do emprego Eu vim de São Paulo pra cá Foi o primeiro emprego que deu oportunidade Foi aqui, no caso, né? Morar numa cidade grande Aí vim pra cá Foi indo Teve várias pessoas que trabalhavam conosco na época E foi indo Saiu um, dois, dois, três, quatro Foi indo E eu tô aqui até hoje Graças a Deus, meu cara Não tem que reclamar, não Do outro lado de Arassatuba Em uma marmoraria Encontramos mais dois profissionais velhos de casa São eles Eguinaldo De 58 anos de idade Que tem 48 anos de empresa E Otacílio De 76 anos Que está no mesmo emprego Há 50 anos Eu trabalhava numa firma Depois Meu patrão passou lá De onde eu tava Trabalhando numa empresa Falou pra mim O dia Quem é que trabalha pra mim? Falei, não Agora não posso Porque eu tô aqui Aí falou O dia que você sair daqui Você me procura Eu tenho serviço aqui Pra você Então deu certo Aí a porta firma Foi embora Aí eu voltei Fui com ele Falei, não Pode começar aqui amanhã Se eu sair de estrada Comecei a trabalhar Logo com a campanha política Do Jenilson Jenilson Pinheiro Na época Acabou a campanha dele Comecei a trabalhar Com o final do João La Luce E de lá pra cá Era o João La Luce Que era funerária E coxoaria Depois furicultura Indústria de esquifes E depois material de construção E marmoraria A gente vive mais dentro da firma Do que com a família da gente Então é uma segunda família Quem fica impressionado Com tamanha fidelidade É o Lucas Dono da empresa Que começou com o avô dele O seu João Que antes de morrer Dava o bom exemplo De dedicação no trabalho Pra nós é um orgulho Porque eu acredito Que a partir do momento Que um funcionário Fica um bom tempo Na empresa Mostra que o outro lado Da ponta No caso nós aqui Somos também muito bom Que é uma via de duas mãos É uma troca importante Sadia Onde ao longo do tempo Nós construímos E eles também construíram Nossa vida particular Dalva Silvio Eguinaldo E Otacílio Juntos Eles somam Mais de 100 anos De trabalho Na empresa que estão O segredo O segredo Para permanecer Tanto tempo No mesmo lugar Está relacionado A quesitos Como respeito Honestidade E amor Aqui eu estimo Que nem fosse a minha casa Você sabe Quando você gosta De um lugar Que é a mesma coisa Se a sua casa Você entra lá Tranquilo Você trabalha Sua vida Normalmente Você se dá Com todo mundo E principalmente Quando os patrões São bons Que é pra você Você ainda gosta Mais ainda Daquilo a vida E não tem Previsão de sair E tem um segredo Para permanecer Tanto tempo No emprego O segredo É você ser honesto Dentro de uma firma Do dia que você pegou Um serviço Dentro de uma firma Você tem que ser honesto Até o fim Que você sair Daquele serviço Eu acho que é dedicação E respeito Um ao outro Tanto do patrão Como do empregado É o segredo É respeito Um pelo outro Eles tem que trabalhar Tem que ter multiplação Para isso Eu acho que o negócio Do bom funcionário É trabalhar mais Às vezes conversar menos E respeitar os próximos E ter a disciplina Do trabalho também O que você diria Para as pessoas Qual seria a sua dica Para permanecer Tanto tempo Dentro de uma empresa Em primeiro lugar Acho que bastante Amor E carinho Pelo serviço E pelas pessoas Que trabalham Legal, gente Essa é a nossa querida Dalva Que nós gostamos tanto Gostamos tanto Estar tanto tempo Aqui com a gente No SBT Interior Bom, gente Eu trago aqui Ela viu a matéria Está comigo no estúdio A Erika Ferletti Ela é coach E vai falar um pouco Um pouquinho mais Do mercado de trabalho Hoje com a gente Tudo bem, Erika? Tudo bem Bom dia Obrigada pela oportunidade A gente A gente que fica feliz A gente fica feliz em ter você Aqui, viu? Para falar um pouquinho Para as pessoas Bom, você acompanhou A matéria comigo Hoje, você vê As pessoas têm 20 Às vezes 20 25 anos No mesmo emprego Você acha que Isso está mudando? Como é que está Essa nova geração? Vai acontecer Da gente encontrar Pessoas assim No futuro ou não? Então, Carlos Isso está mudando É um cenário Que já vem As empresas Já estão se flexibilizando Para essa nova geração Que é a milênio Aí o pessoal Que nasceu No final de década De 90 2000 Essas pessoas Elas trazem Características Muito diferentes Do pessoal da matéria Por exemplo Eles não têm Estabilidade no trabalho Eles não Eles não visam isso Então, provavelmente A gente vai ter Um cenário bem diferente Daqui 20 30 anos Em relação a isso Mas o porquê disso, Erika? O que eles querem De repente Por que eles não ficam Tanto tempo Assim no emprego? Porque se a gente For entender Que eles nasceram Num mundo diferente Eles nasceram Num mundo globalizado E tecnológico Diferente Já dessa geração Que a gente viu Entende que Essas pessoas Nascem no mundo A gente chama Eles de nativo digital Eles nascem no mundo Imersa tecnologia Hoje esses jovens Eles não sabem O que é viver Um mundo sem celular Sem internet Por exemplo Já a nossa geração Eu falo nossa Porque eu me incluo Nessa geração Y X Que a gente já viveu Citações diferentes A gente já viveu Já tivemos aí Uma outra criação Agora isso é bom Ou é ruim Para o mercado de trabalho Então eu acho Que não é nem bom Nem ruim Eu acho que a palavra É evoluir E flexibilizar A gente tende A evoluir Se a gente for pegar Desde a primeira geração Que é o baby boomer Que é no final Da segunda guerra mundial E a gente vem Nesse processo De evolução A gente está No momento De evoluir Então as empresas Elas têm que entender Que elas vão ter Que se flexibilizar Para esse novo Esses novos Trabalhadores Que vem surgindo Que são realmente Pessoas com características E comportamentos diferentes Uma característica Que eu vejo Muito positiva Nessa geração Eles são muito Eles têm propósito Eles não ficam Num trabalho Por exemplo Porque eles têm Que pagar a conta Eles ficam Naquele trabalho Porque eles querem Algo a mais Algo a mais Ele tem que viver A experiência Aquilo tem que ter sentido Para ele Então antes Você vai ficar Você ficaria Num trabalho 30 anos Isso era o orgulho Para a tua família Você ter um único registro Hoje eu tenho Por exemplo Eu tenho clientes Quando eu atendo Às vezes eu chego Na empresa O funcionário Com 18 anos Já tem 5 registros Na carteira E aí você vai conversar Com ele Você vai entender Um pouco Esse mundo Esse comportamento Esse pensamento dele Para ele É viver essa experiência É entender Que aquilo não foi bom Para ele Que aquela experiência Não foi boa Ele vai buscar outra Ele vai buscar outra Então ele não é fidelizado Ele não é fiel Hoje Esse jovem Agora isso Não deixa assim As pessoas De repente As próprias empresas Até com uma certa Preocupação Porque de repente Você não vai ter mais Aquele funcionário De carreira Que a gente tinha Antigamente Porque você tinha assim A pessoa entrava Como contínuo E saia como gerente De um banco Por exemplo Então ele estava ali Fazia a sua carreira Estava dentro Daquela empresa Isso vai acabar? Olha Eu acho que A princípio Algumas pessoas E algumas empresas Elas se preocupam Mas se a gente pegar Exemplos de grandes empresas Como a Google Como o Facebook Por exemplo Ele já tem Uma forma de trabalho Totalmente diferente Porque ele já vai Ele está pegando Esse nicho de pessoas Então eu não sei Se vai acabar Mas vai haver uma mudança E essa mudança Ela é gradativa Ela vai ser gradativa Aos poucos A gente vai Tendo essas mudanças De comportamento Se a gente entender Que hoje Esses gerentes Que são pessoas Porque eu acho Que o que está havendo hoje É um conflito de geração Porque se a gente entender Hoje que o gerente Que a pessoa que está hoje No comando das empresas Vai ter de 38 a 40 anos E esse jovem Que está entrando No mercado de trabalho Tem 20, 18 Então quer dizer Essa geração Que antecedeu o milênio É aquela que dá resultado E dá resultado rápido E o milênio não Primeiro que ele Não vai prezar o resultado Ele preza o que? A satisfação dele E a satisfação de um todo De um contexto Ok, Erika Nós estamos terminando o programa Mas eu quero Sempre eu termino com pensamento Hoje eu vou deixar Esse pensamento para você É, para aqueles Que estão vendo a gente em casa Agora que de repente Está procurando o primeiro emprego O que ele deve fazer? Mais um pensamento positivo Para essa moçada Não, eu acredito que O primeiro pensamento É acreditar em você Você tem que acreditar Naquilo que você tem Acreditar naquilo que você Nas suas fortalezas Nos seus pontos fortes E ter certeza Daquilo que você quer O que realmente eu quero Na minha vida O que eu gosto de fazer Eu acho que se eu fosse Deixar um pensamento Era isso É isso O que eu quero da minha vida É ir buscar o sonho Acho que a gente sempre tem que buscar O nosso sonho, Carlos Que bom, Erika Ótimo Pensamento maravilhoso Muito obrigado por você Ter vindo aqui com a gente Eu que agradeço Muito obrigado mesmo Agradeço muito Gente, estamos terminando O nosso programa de hoje O nosso Marcelo Casagrande Já está aqui Já já ele chega Com muitas informações O nosso SBT Interior Primeira edição Depois a Bira Pirizola Com o SBT e você Muito obrigado Continue ligadinho No SBT Interior Que está sempre sensacional Até amanhã A gente se vê Até amanhã